Fala galera, beleza? Wesley Macedo aqui, Strato PHX, modelo STH, tudo o que você precisa saber sobre essa guitarra, não sai daí! Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, para o YouTube sempre mandar as novidades que sairão por aqui. Se você está afim de ver mais conteúdos como esse, de qualidade, trazendo instrumentos ou equipamentos aqui para o canal, então clica em seja membro, que aí você ajuda a gente aqui a trazer mais conteúdos como esse, para você tirar a sua dúvida, a dúvida do seu amigo, e ó, por falar em tirar a dúvida do seu amigo, compartilha esse vídeo aqui com ele, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa guitarra, esse aqui é o modelo STH-PR, que é o modelo Premium, então ela já vem com alguns upgrades, digamos assim, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse instrumento, o que eu tive que fazer para deixá-la ainda melhor. Bom, assim como eu disse no meu vídeo anterior, da LPS ali, ó, 230, eu fiz um vídeo parecido como esse, né? Lá eu falo das guitarras que são feitas em grande escala. Hoje em dia as guitarras, a maioria das marcas, tem fábricas na China, ou seja, a quantidade que são fabricadas é muito grande. E aí o que acontece? Pelo fato de serem fabricadas em grande escala, acaba que deixando pouco a desejar no controle de qualidade. Não são todos instrumentos que são ruins, que são fabricados em grande escala, mas pode ser que aconteça uma coisa ou outra ali na hora que você for comprar. Então, o que eu tive que fazer nesse instrumento foi o seguinte, primeiramente eu quero ressaltar a ponte. A ponte dessa guitarra é de dois pivôs, né? E a ponte original que veio nela é uma ponte muito fraca, muito ruim. O bloco muito fino, é aquele tipo de bloco fino que vem nas guitarras baratinhas, sabe? E aí, com o tempo, aquele bloco pode dar problema, pode rachar, e aí vai comprometer toda a estrutura aí de afinação, de regulagem, né? Enfim, a guitarra vai começar a trastejar, não segurar a afinação, e aí isso vai ser ruim pra você, porque você vai achar que a guitarra... Aí a gente acaba culpando a guitarra por causa disso. Na verdade, não. Na verdade, uma peça pode estragar todo o restante. Então, quando eu me deparei, digamos assim, com essa ponte, né? Com o bloco dela, que eu vi que era uma ponte ruim, eu imediatamente já comprei essa daqui, que é uma ponte Wilkson, dois pivôs. Eu comprei no AliExpress, chegou até rápido, 25, 30 dias já chegou. Não fui taxado, não sei como é que tá hoje, né? Com essa remessa conforme aí, mas essa aqui é uma ponte Wilkson. Vamos tentar chegar mais próximo aqui pra mostrar pra vocês, ó. É uma ponte muito legal, muito bacana mesmo. Até queria agradecer aí o meu Luthier, o Scutari, que fez a instalação aqui desta ponte na guitarra, que ficou sensacional. É uma ponte com um bloco bem mais grosso, bem mais rígido ali, pra te trazer essa segurança e essa estabilidade que a guitarra precisa ter pra você ter um instrumento legal na mão. Bom, e aí falando de mais um upgrade que eu fiz, foi do NUTCH. Tentar mostrar, focar aqui pra vocês, ó. Esse NUTCH preto, eu escolhi essa cor até pra combinar com a escala, que a escala é bem escura, né? E esse NUTCH é o NUTCH da Grafitec, que é um NUTCH bem legal. Paguei aí quase 100 reais nesse NUTCH, NUTCH caro. Mas é um NUTCH aí que tá trazendo uma qualidade sonora pra guitarra muito melhor. E aí você fala assim, mas o NUTCH, ele pode interferir na sonoridade? Pode. O NUTCH, ele é responsável não somente por separar aqui, né? Vou tentar mostrar, ó. Não separar somente as cordas, mas também por toda a sonoridade que as cordas exercem no instrumento. Se você tem um NUTCH de qualidade como esse, ou um NUTCH de osso bacana e tudo mais, por ser um NUTCH natural, ele faz com que as frequências das cordas, ao serem tocadas, consigam fluir melhor no instrumento. Se as notas, as frequências, elas passeiam melhor pelo instrumento, certamente você vai ter um som muito mais definido, um som melhor do teu instrumento ali, propriamente dito. Não só a questão do som, mas também da durabilidade. Se você tem um NUTCH de plástico, que geralmente vem nessas guitarras, com o tempo, o NUTCH vai ressecando e ele pode se quebrar. E aí você tem que levar no luthier, tem que levar num especialista pra poder fazer a troca. Então, eu decidi colocar esse NUTCH aqui, que é o NUTCH da Grafitech. Ficou bem legal, combinou aí com o braço da guitarra, né? Com a escala. E ficou bem bacana. E eu pude notar a diferença da sonoridade. A guitarra tá com um som mais nítido, não é muita coisa que muda, mas já ajuda. Além do som, você vai ter um NUTCH aí, que vai durar praticamente a vida toda. Tô tocando um alarme aqui, desde quando eu comecei a gravar o vídeo, esse alarme não para de tocar. E aí, toda vez que eu vou falar, o alarme toca. É impressionante. Mas, beleza, vamos continuar. Pra quem quiser saber mais se tem mais modelos como esse, modelos mais simples, mais baratos, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu gravei review dessa guitarra lá. Eu menciono essas guitarras também, beleza? E aí, quando a gente compra esse instrumento, a gente pensa em quê? Trocar os captadores. Porque, geralmente, os captadores que vêm, vêm simples, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não troquei. Porque eu achei esses captadores aqui que vieram nela, tá vendo? É SSH, né? Que é o Single Single Humbucker. Esses captadores já são em Alnico 5. Então, já são captadores aí que têm uma definição melhor, né? E trouxe aí pra mim uma experiência muito legal. Eu toquei com ela em palco, há um mês atrás, mais ou menos. E eu pude ter, assim, uma sensação bem bacana, uma definição bem legal. Então, eu não troquei esses captadores. Não pretendo trocar tão cedo, tá? Talvez mais pra frente eu coloque algum Seymour Dunker, um de Marzo da Vida. Mas, inicialmente, eu não troquei porque eu gostei da sonoridade deles. Então, tá aprovado aí os captadores. Agora, falando da tarraxa, né? Vou mostrar mais de perto aqui, ó. Tarraxas com trava e da PHX originais. Também não precisa trocar. Porque eu achei que são tarraxas honestas, seguram bem a afinação. São feitas de um material bem bacana. Acredito que sejam blindadas aí, né? Tarraxas bem legais com trava. Então, não precisa trocar. Se você quiser colocar uma Gotoh, colocar uma, enfim, uma outra marca aí, fica à vontade. Mas, pra mim, eu achei que não precisa trocar. Justamente porque me trouxe aí uma segurança. Toco com ela, inclusive, eu tô com ela no colo aqui, eu não afinei. Talvez um ajustezinho fino, né? Talvez, mas tá afinada, segura bem a afinação e não tem necessidade de trocar. A não ser que você compre um modelo mais simples do que essa, né? Do que essa guitarra. E aí, venha com uma tarraxa um pouco mais simples. Mas, se você comprar esse modelo específico, tranquilamente, aí você não vai ter nenhuma dor de cabeça. E a dica máster que eu sempre dou aqui, pessoal, qualquer guitarra que você comprar, seja ela simples, seja ela mediana, seja ela, assim, top de linha, leve-a no Luthier. Leve sempre no Luthier. Porque aí o Luthier vai deixar as cordas numa ação bacana pra você tocar. Vai deixar a guitarra perfeita, digamos assim, pra você estudar, pra você tocar com a sua banda, sem passar grandes dores de cabeça. E, ó, quando você leva no Luthier, ele pode te apontar alguns problemas, né, que a guitarra possa ter. E aí fica a seu critério se compensa ou não arrumar, né? Mas, a princípio, se o Luthier fizer uma boa regulagem bacana, você já vai ter outro instrumento na mão. Então, no final das contas, eu recomendo a compra desse instrumento. É um instrumento muito legal. Quem quiser ouvir um pouquinho do som dela aí, vou deixar na descrição o review que eu fiz dela, tá? Mas, ó, trocou a ponte, trocou o nut, cara, você já tem outra guitarra. Outro instrumento na mão, beleza? Então, ó, vou ficando por aqui. Assista os vídeos aqui na descrição. Seja membro, se inscreva. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu! E aí